Os dados da balança comercial com os resultados do primeiro semestre de 2018 são positivos para o Amazonas. Isso porque o Estado registrou um aumento de 25% na exportação dos produtos se comparado com o mesmo período do ano passado. De acordo com especialistas, o indicador significa que a economia está ficando mais dinâmica e diversificada. As informações são do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Os principais destinos dos produtos fabricados no Amazonas são a Argentina e a Colômbia. No ranking dos produtos que tiveram o maior crescimento estão os minérios, como o nióbio, os aparelhos de barbear não elétricos e as motocicletas.